Se lembra da fogueira Se lembra dos balões Se lembra dos luares, dos sertões Da roupa no varal Feriado nacional E as estrelas salpicadas de canções Se lembra quando toda modinha falava de amor Pois nunca mais cantei, oh maninha Depois que ele chegou Se lembra da jaqueira Da fruta pro capim Os sonhos que você guardou pra mim Os passos no porão Lembra da assombração E das almas com perfume De jasmim Se lembra do jardim, oh maninha Coberto de flor Pois hoje sou da erva daninha No chão que ele pisou Se lembra do futuro Que a gente combinou Eu era tão criança E ainda sou Querendo acreditar Que um dia vai raiar Só porque uma cantiga anunciou Só porque uma cantiga anunciou Tá